Sim, agora já começou. Olá, é com muita alegria, ainda não. Olá, estou muito feliz aqui de receber no meu gabinete, na Câmara Municipal de São Paulo, a visita do Antônio Dolato, também vereador, que foi presidente da Câmara Municipal, como, aliás, também fui, e foi líder do PT durante o ano passado e tem sido um vereador extremamente atuante, já foi também presidente do Partido dos Trabalhadores em São Paulo e tem dado uma contribuição notável. Também fui secretário no governo, Fernando Haddad, um dos secretários de maior confiança e eficiência no governo e que tanto tem contribuído para os objetivos do Partido dos Trabalhadores, aqueles objetivos maiores de construirmos um Brasil justo, solidário, fraterno e sempre procedendo com muita ética, correção, transparência. É uma satisfação ter o Antônio Dolato aqui como um companheiro que está colaborando para fortalecer o processo democrático dentro do Partido dos Trabalhadores e neste próximo dia 8 de setembro, no domingo próximo, vamos ter o processo de eleição direta. Cada filiado do Partido dos Trabalhadores, aqui em São Paulo, nós temos 175 mil filiados, é um número muito considerável e o primeiro apelo que eu faço é para que cada um de vocês, filiados do Partido, procurem fazer jus à responsabilidade de podermos votar todos os filiados e para isso você pode consultar na internet, coloca lá no google pt.org.br e aí você logo virá, verá, confira aqui o seu local de votação com toda a informação, você aí ficará sabendo qual é a região da cidade onde você vai votar. Eu, por exemplo, coloquei aqui, eu voto na área de Pinheiros e ali está o endereço onde é que eu devo comparecer, das 9 às 17 horas deste domingo, precisamos todos votar e é fundamental a importância da sua presença. Diga, Antônio Donato, que recomendações você tem para os nossos filiados do Partido? Primeiro agradecer, Suplicy, mais uma vez a gente poder compartilhar esse espaço no seu gabinete e com todos aqueles que nos assistem aqui pelo Instagram, pelo Facebook e dizer que é muito importante essa mobilização, né? O PT sofreu muitos ataques, mas o PT vem se renovando e se fortalecendo junto ao povo novamente. A gente percebe, andando pelos bairros, que a população começa a entender o processo todo, a perseguição ao presidente Lula, a prisão injusta e essa resposta dos filiados, da militância, comparecer para votar já é um primeiro ato de fortalecimento do partido. Então a gente faz esse primeiro convite para que todo mundo que seja filiado, e que mesmo que esteja afastado, que faz tempo que não participa, que não vai votar faz tempo, possa participar indo votar. Se você já foi filiado, já é filiado, já votou alguma vez, é só aí onde você sempre vota, não muda muito os locais, né? O Suplicy vota em Pinheiros, eu voto no Campo Limpo, e é tradicionalmente nos mesmos locais. Mas é só procurar no site do PT, que tem os locais de votação. PT.org.br E aí lá, clicar, confira aqui seu local de votação, você vai ter acesso a todos os locais de votação. Mas a gente está aqui numa disputa de renovação do Diretório Municipal, eu sou candidato a presidente, a nossa chapa é para tirar o PT do imobilismo, a gente vê que existe uma grande disposição na base do partido de se mobilizar, de participar mais, e muitas vezes a gente não tem essa resposta por parte das direções. Então a gente tem a experiência de ter sido presidente de 2010 a 2012, quando nós fizemos um processo enorme, gigantesco, que o Suplicy foi fundamental, participando daquele processo de... não chegou formalmente às prévias, mas todos os debates preparatórios com a Marta, com o Suplicy, com o Zaratini, com o Gilmar Tati, com o Haddad, e ao fim desse processo, depois de mais de 30... 33 reuniões. 33 reuniões. A última delas, eu me lembro bem, foi lá em Guaianá, em uma Assembleia de Deus, que tinha nada menos do que 1.500 pessoas. Exatamente. E aí foi assim, uma situação, cada um de nós tinha 15 minutos para expor, e daí as pessoas se inscreviam para perguntar. E se me permite recordar, foi feito o sorteio com a ordem dos debatedores, e o Fernando Haddad foi escolhido para falar logo antes de mim. E foi então que ele mencionou, olha, eu tenho muito respeito por todos os que estão competindo, e quero dizer que vou abraçar, se for escolhido, os projetos principais que cada um deles está apresentando. E quero dizer, eu recordo bem as palavras do Fernando Haddad, ele falou, olha, eu tenho o maior respeito pela defesa que o Eduardo Suplicy tem feito da renda básica da cidadania, e eu quero muito incorporar o projeto se eu for o escolhido. Tendo ele assim se pronunciado, sabe que eu até na véspera tinha desalogado com o Paulo Teixeira, que se porventura ele falasse isso, então eu agiria da seguinte maneira, e falei bem como você vai abraçar a causa, eu vou apoiá-lo, e tanto é que ele cumpriu a palavra, porque no último dia de governo, ele apresentou o projeto de lei que está tramitando aqui na Câmara Municipal, pelo qual se vai instituir em São Paulo, passo a passo, a renda básica de cidadania, algo que está acontecendo, por exemplo, no município de Maricá, onde um terço da população começou a receber, e até o final do ano que vem, os 153 mil e tantos, hoje são 153 mil habitantes, até o final de 2020 serão mais, mas todos passarão a receber as 130 mumbucas equivalentes a 130 reais por mês, como um direito à cidadania. Então, foi um processo exemplar que mobilizou o partido e fez com que, inclusive, este procedimento colaborasse fundamentalmente para a vitória de Fernando Badal em 2012. Então, foi uma unidade construída no debate, num processo de muita conversa, a militância queria unidade, respeitou muito os cinco concorrentes nesse processo, mas tinha um espírito de unidade. O seu princípio foi quem deu o primeiro passo, retirando a candidatura dele, apoiando o Haddad, e depois os outros candidatos também fizeram isso, e a gente não precisou chegar na prévia, mas a gente fez todo o processo de debate e de mobilização do partido. Participaram mais de 8 mil filiados em debates. Foi um processo de mobilização enorme, que depois desagou numa campanha vitoriosa, que começou com 3%, mas você tinha uma militância que acreditava na proposta, no projeto e na candidatura do Haddad. E a gente quer retomar isso, esse procedimento. Você sabe que eu tenho pensado até, claro, podemos fazer o processo de escolha interna do candidato do PT, com as diversas possibilidades de candidatas ou candidatos estarem participando da formulação de planos, de projetos, de ideias, e daí ter um processo possivelmente de debates, e eventualmente a prévia. Mas poder se apensar, pensando alto, se porventura o PT quiser realizar um processo ainda mais aberto, com uma frente ampla, ainda nesta segunda-feira eu estive lá, a convite da Frente pela Democracia Direito, já tinha uma frente super ampla ali, com representantes dos mais diversos partidos, que querem agora, recordando a campanha da direta já, a campanha por ética na política e tudo, novamente, diante do quadro que está se estabelecendo, agradecendo de possivelmente fazer uma grande frente progressista dos partidos. Digamos, vamos supor que o PT, o PSOL, o PCdoB, o PDT, o PSB, a Rede, o Partido Verde, enfim, os partidos assim, com maior afinidade de frente, que estão em oposição às forças, digamos, do governo Bolsonaro, do governo João Dória, que possam estar apresentando-se de tal maneira, eventualmente, chegarmos a uma frente comum. Isso é algo que está em aberto, você sabe que alguns passos sendo dados, por exemplo, no Sindicato dos Engenheiros, tem havido algumas reuniões de entidades que querem chegar a um programa comum e que envolve esses diversos partidos que eu citei. Por outro lado, a Fundação Perseu Abrão tem reunido as fundações de oito partidos como esse que eu citei e ainda com o apoio da Fundação Friedrich Ebert e a outra que também Rosa Luxemburgo e mais a desses partidos que eu mencionei, pensando em propostas para a educação, para a saúde, para a segurança, para o transporte e assim por diante, para as transferências de renda, incluindo na base de tudo e possivelmente chegando a um programa comum que poderia ajudar as forças que vão participar de eleições municipais, seja lá em Porto Alegre, em Goiânia, em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e assim por diante, que também é um possível caminho de frente e ampla e de, se possível, fazer a união das forças progressistas. Eu estou aberto para essas possibilidades. A gente está colocando como um debate que é o seguinte, o PT é o maior partido de oposição ao Bolsonaro, ao Dória e ao Cobas, mas o PT não tem exclusividade dessa bandeira. A gente precisa chamar todos aqueles que lutam, se mobilizam na saúde, na ciência social, no movimento de cultura, em defesa das suas reivindicações, para que a gente faça um processo mais amplo de debate, de uma pauta para a cidade que possa levar a uma plataforma mínima e que a gente possa escolher amplamente. Eu também sou daqueles que acham que o PT precisa se renovar. Não adianta fazer, às vezes, uma prévia limitada a 15, 20 mil pessoas se você tem milhares de pessoas que, por exemplo, estavam aí nos atos da educação e que poderiam estar opinando sobre o candidato do PT de outras forças, de forças afins, com um programa definido e a gente ter um papel de unificar o lado de cá. Porque o que aconteceu desde o golpe contra a presidenta Dilma? O golpe foi possível porque as forças à direita se unificaram e a gente tem a responsabilidade de unificar as forças do lado de cá. A situação é muito grave, o país vive uma crise enorme, o governo Bolsonaro é um governo de retrocesso em todos os sentidos, nos direitos sociais, mas nos direitos civis, até nos direitos da humanidade, porque queimar a Amazônia é um problema não só nacional, mas de sobrevivência da humanidade. Então você... E me preocupa muitas vezes o exagir com que ele fala a palavra de incitações ao ódio e daí vemos cenas. Olha, eu fiquei preocupado nesses últimos dias o que aconteceu. Ali no bar-restaurante Algeniá, quatro rapazes já era para lá de meia-noite, uma hora da noite, de domingo para segunda. e isso que quatro rapazes começaram, vieram na porta e começaram a jogar garrafas com, tipo, bomba do molotov, Gato de pimenta. Gato de pimenta. Gato de pimenta. Gato de pimenta. Gato de pimenta e quase que insediaram. Felizmente, não houve qualquer ferido. Ora, o bar-restaurante Algeniá, do nosso companheiro Hassan, ele proporciona empregos a 35 pessoas que lá trabalham provenientes da Palestina, de diversos países árabes, do Oriente Médio, da África, do Sul, do Congo, de três pessoas de Cuba e tudo, que felizmente, quer dizer, uma coisa até bonita, tem uma frase que é muito simbólica desse momento, os crimes de ódio são antecedidos pelo discurso de ódio, o discurso de ódio prepara o terreno para os crimes de ódio. Tem um rapaz lá na Vila Missionária, o jovem negro, chicoteado. Chicoteado, Vila Joaniza, né? É, lá na Vila Missionária, um pouquinho depois da Vila Joaniza. Pois bem, vai ter um ato sábado, meio-dia, é muito importante se a fosse. Vai ter o grito dos excluídos de manhã e depois tem o ato meio-dia na porta do supermercado. É muito importante a sua participação. Vou ver se posso ir lá. E o outro caso que aqui no metrô da Praça da Sé, anteontem, eis que domingo estava começando a chover muito forte, moradores de situação de rua foram para a estação no metrô se abrigar e eis que o segurança do metrô, uniformizados, passaram a dar cacetadas, bater com o cacetete nos moradores de situação de rua. de uma forma totalmente não civilizada de se proceder. Isso tem muito a ver com o estado de espírito que nós estamos assistindo no país e que precisamos modificar. E também nos unindo todos para solicitar que o quanto antes o Supremo Tribunal Federal possa ali receber o presidente Lula, seus advogados e darem a oportunidade para o presidente Lula num julgamento efetivamente imparcial ser então considerado inocente e ganhar a sua liberdade. Exatamente. Essa grande batalha à liberdade do presidente Lula por tudo o que significa para a democracia. A gente está vendo as revelações do Intercept mostrando que o juiz ele foi o juiz que orientou a acusação o juiz é hoje ministro Moro ele não foi um juiz imparcial que é um direito sagrado de todo mundo num estado democrático de direito. O direito é um juiz imparcial e o Lula não teve esse direito. Então esse direito primeiro tem que ser garantido ao Lula para um julgamento justo e que ele possa aprovar a sua inocência. Enquanto isso ele tem que estar livre até que esse julgamento se conclua. Essa é a nossa batalha e para isso para fortalecer essa luta dia 8 de setembro todos vocês que são filiados ao PT nos seus diretórios zonais às 9h às 17h é domingo é rápido não tem fila pode ir lá e votar. Nossa chapa é a 601 para tirar o PT do imobilismo 601 e o meu candidato é Antônio Donato para a presidência do Diretório Municipal com todo o respeito aos demais candidatos felizmente nosso partido tem uma vida democrática mas eu quero transmitir a todos vocês filiados eu tenho muita confiança nas qualidades e no trabalho sério que o Antônio Donato vai desenvolver aqui no Partido dos Trabalhadores em São Paulo ótimo até domingo vamos estar juntos lá você vai no Campo Limpo votar comigo e eu vou em Pinheiros votar com você que bom vai ótimo então